Olá, pessoal, bem-vindos ao Cron TV, a TV Galáctica, a TV Cotia e demais associadas aí, que está compartilhando esses vídeos de Sônia Rinaldo e do programa Acesso Sentido, onde ela aborda a história da transcomunicação instrumental, que ela vem trilhando nesses 30 e poucos anos aí, com muitos livros, com muito documentário e com muitas novidades em todos os problemas. Gratidão a vocês. Tudo bem, Sônia? Como vai você? Tudo bom, Cris? Tudo bem, tudo tranquilo aí essa semana, só aqui tomando bastante cuidado, né, na época que nós estamos aqui, mesmo tendo já tomando todas as vacinas que eu tenho direito, mas mesmo assim a gente ainda se cuida, né? É verdade, tem que se cuidar, né, Sônia? Acho que o pessoal não pode relaxar não, porque a coisa está aí e não é brincadeira, a gente está vendo o tanto de gente que está partindo e claro que todo mundo tem um dia, uma hora, chega e é uma hora de partindo, mas a gente não precisa acelerar esse processo também, né, Sônia? Exatamente. Então, cada um no seu próprio tempo, né? Sônia, eu sei que você teve um documentário que você apresentou a semana passada e eu queria que você comentasse, para a gente começar esse programa, comentasse um pouco do documentário novamente e depois colocasse a matéria de hoje, que eu sei que tem a ver com o documentário. Isso, então, na verdade o documentário está engatilhado, né, para ser lançado dia 22 de fevereiro e primeiro vai ter uma van premier para os grandes doadores, porque na verdade o valor que eles precisavam para fazer o documentário foi compartilhado, né, naquele esquema que os americanos usam muito, que é de fazer uma coletiva de doações e aí eles conseguiram, imagina que eles precisavam, quer dizer, o orçamento inicial era de 25 mil dólares e daí eles anunciaram, pediram a colaboração lá das pessoas, acabou dando 46 mil, né? Olha que maravilha, né? O Amparo super ajudou aí também, né? Merecidamente. Mas daí foi bom mesmo, porque como daí atrasou, quer dizer, são dois anos que eles estão trabalhando por causa da Covid, que atrasou e tudo mais, mas então, na verdade, foi bom que teve um valor extra, né? E agora, felizmente, está pronto, quem viu, eu não vi ainda, ele inteiro e tal, só vi uns pedacinhos, quem viu, disse que está, assim, maravilhoso, que o cara é muito bom, que o cara que fez todo o roteiro e tudo, disse que o cara é muito bom e então vai ser lançado agora em fevereiro, então, para os principais doadores, que teve um pessoal, você sabe que americano quando tem dinheiro tem, né? Então, teve vários doadores que deram 5 mil dólares, então, todos os que deram 3 mil e 5 mil, quer dizer, é dinheiro, né, gente? Para nós, né? Esses vão fazer a ban premiere, né? Então, vai ter uma conversa com esses grandes doadores e depois, em seguida, eles vão fazer, assim, tipo, assim, uma bilheteria e aí todo mundo que quiser assistir, só que ainda vai estar em inglês, né? Ainda não está em versões e daí vai, daí, então, o pessoal compra como se fosse, assim, um ingresso de cinema, né? Paga, tipo, assim, 5 dólares, eu não sei, eles ainda não têm valor ainda, não sei quanto vai ser, suponho alguma coisa como 5 dólares e daí a pessoa assiste o documentário, que vai ter mais de hora, acho, e está muito, muito bonito, tem muito depoimento das mães que perderam filhos e, tipo assim, né, renasceram, né, com as gravações. Exatamente. Perceberam a veracidade do trabalho e dão o testemunho em favor, né? Então, ficou muito, deve ter ficado muito bonito, né? Vamos ver. Bom, pelo menos a parte que a Sônia me passou está em todos os meus Facebooks, né? É um pedacinho desse documentário, está no meu Instagram, quem quiser pode entrar lá, vocês vão ver que é bem legal, é emocionante, né? Porque a gente vê a materialização dessas pessoas ali em real time, né? Muito legal. Mas eu sei que você trouxe novidades, além de todas essas que você já tem trazido, né? Então, é que, na verdade, a gente comentou que eu comentei, né, que a gente deu um passo adiante, justamente depois das gravações do documentário, que eles vieram para cá em agosto, né? Então, mais ou menos a partir de setembro, o negócio, quer dizer, ele já vinha meio acelerando, né? Daí terminou de acelerar e aí a gente começou a gravar umas imagens muito bonitas e já quase um 3D. Você nota, assim, que você pensa que você pega o rosto, assim, não falei assim? Ah, é o contrato. E como eu comentei isso, então eu falei, ah, você pediu para mostrar, então vamos mostrar. Verdade. Alguns casos aí que vai estar em uma revista que a gente ainda vai lançar. Então, já estou mostrando, assim, tipo, né, de adiantado. Então, vamos ver para o pessoal entender, né, daquilo que eu estava falando. Então, Cristiane, põe aí para nós, por favor. Cristiane, põe e a Soninha vai explicando todo o processo aí. Tá bom. Olha que maravilha. Então, à direita a gente tem uma foto, né, que a esposa mandou. Eu estava gravando para esposas que perderam filhos. Desculpa, mas eu já estou... Eu falo tanto em perderam filhos. Perdendo maridos. E teve 25 respostas, 25 esposas, né, que procuraram para participar desse hall de gravação. E uma delas era a esposa do Mark, né. Então, na esquerda nós temos a transimagem. Você nota que, olha, ele está com um cabelinho maior do que ele normalmente está nessa foto. e você vê que já vai assim. É engraçado, porque parece que tem uma sombra embaixo do nariz. É como se a luz estivesse de cima para baixo. Nota que tem uma sombra. É interessante, porque já começa a ficar meio 3D, né. Quer dizer, tem um volume, a luz vai tudo de cima. Faria essa sombra que a gente está vendo aí nessa imagem, né. É fantástico, né. Parece mais rejuvenescido, inclusive, ele. Isso é típico, é assim, né. Ele está, de fato, todos eles. O que é uma boa notícia para nós, né, Cris? Quando a gente chega lá, a gente vai estar assim, tipo, com 20 anos. Ah, que maravilha. Ah, eu vou aparecer com cara de gata, viu? Como é disso? Com certeza. Vamos mais uma, então. Olha essa imagem, gente. Eu acho, assim, incrível. Esse marido, na verdade, ele faleceu com 27 anos. Suicídio. Nossa. E, olha, foi um caso que, nos bastidores, acabou dando uma história, assim, maravilhosa. Só que acabou que toda a história, só fiquei conversando com a mãe dele e a esposa dele. Porque, no final, envolvia muita coisa particular. Suicídio é sempre aquela coisa meio emboscada, né. Então, sabe, para não tornar público e tudo. Então, a gente, eu me abstive de fazer os comentários públicos, mas, no final, ele trouxe, por exemplo, na mesma gravação, ele trouxe o pai dele. A mãe dele era separada desse pai, né? E eu tenho amizade com a mãe dele. E tinha, assim, uma mágoa muito grande, porque ela, tipo assim, saiu fugida com o bebê, que é o Alejandro, esse aqui, e criou ele sozinha. E, então, ela tinha, até agora, uma mágoa. Então, quando ela viu e reconheceu a foto do ex-marido, ela ficou, porque americano não tem lá muito conhecimento das coisas, né. Então, ela ficou, assim, meio em pânico se o pai, que, de fato, é falecido do Alejandro, estaria com ele. Então, ela ficou, assim, preocupada, nervosa, achando que, sabe, poderia fazer algum malefício para o filho, né. E, aí, foi tudo, assim, desenrolamos uma história muito linda, porque, na verdade, no final, o Alejandro trouxe o pai para que a mãe perdoasse, sabe, para que ela possa viver bem com essa história, porque ela tinha essa coisa, dessa, sabe, parecia uma mágoa que já estava com ela há quantos anos, né. E, aí, ela entendeu que o filho queria que ela perdoasse, que a coisa andasse para frente, não ficar presa no passado, sabe. Então, essa foi uma das histórias do Alejandro, foi muito legal. Nossa, emocionante, né, você imagina a nível emocional que não foi curado na mãe nesse momento também, né. Sim, com certeza, quer dizer, na verdade, sabe, nós vamos aprendendo, assim, por tabela, né, porque, por exemplo, você vê, inclusive, o próprio suicídio também tinha um causador, porque muitas pessoas sempre, assim, numa visão espírita, que é um pouco defasada, assim, da realidade, sempre culpam o suicídio. O suicida, ele não tinha direito de fazer aquilo, e não é bem assim, porque existem suicídios e suicídios. Existem, a maior parte dos suicidas, eles são induzidos por dificuldades, então, não é muito culpa deles, eles são induzidos, eles são quase que hipnotizados por seres do passado dele, que querem fazer mal, querem arrebentar a vida do cara e fazem com que ele se suicida. Então, é, então, a gente, nossa, deu para aprender muita coisa com o caso do Alejandro, além de estar numa foto, assim, bem linda, né, como ele era quando ele era criança. Olha, que lindo. Fantástico, que, que, cada história, né, que você deve ter, né, Soninha, assim, é enriquecedora, até para a gente que assiste, eu que acompanho o IPAT, mas para quem assiste, principalmente, são lições de vida, né? É, exatamente, porque, sabe, principalmente, a gente nota que os americanos não têm essa convivência, eles não entendem muito desse vai e vem, inclusive, um tópico que ficou muito claro no caso do Alejandro, foi a questão de reencarnações, que ele tinha que superar por isso, na verdade, ele se suicidou. Então, é interessante todo esse bate e volta, o pessoal não está acostumado, entende? E foi, assim, um aprendizado, uma pena que nem a mãe mencionou de publicar, e eu também acho que é muito pessoal a coisa, então vamos deixar quieto, mas seria um, daria um filme essa vida do Alejandro pelo envolvimento com vidas do passado, sabe, coisas que ele vinha trazendo, que ele tinha que dar um fim nisso, então, sabe, e que justifica perfeitamente o suicídio dele, e o que ele está fazendo agora, ele trabalha agora com essas pessoas, justamente do passado, que causaram muito mal para ele, eles trabalham todos juntos agora, sabe? Então, é uma lição, sabe, superação, muito legal. Entraram em conciliação, né? Isso que é legal, né? Eu acho que essa é a grande finalidade de toda alma humana, entrar em conciliação e ficar em La Paz, né? Mas que história fantástica, depois tem um monte de perguntas para você, viu, Soninha? Está aqui, ó, a cola. Nossa, mas tem um monte de imagens hoje que eu vou mostrar. Não, pode mostrar as imagens, se sobrar tempo a gente faz as perguntas, fica tranquila e vai na boa. Então, vamos mais uma aí, Cris? Agora a Cristiane, isso. Então, olha, essa daí, esse interessante, essa transimagem, olha o detalhe lá do dentinho, com falha, né? E o cara está sem óculos e mais jovem. Então, nossa, as esposas ficaram assim, adoraram, né? Os resultados. Nossa, fantástico, né? Fantástico, né? Sem óculos, né? O cara está, né? Sem óculos. Ele não usa mais óculos agora, lá. Ai, que legal. Olha, agora, essa daí, ela não está tão bonita, mas nota o 3D do negócio. 3D, 3D. Olha só, você vê os dentes. Tem profundidade a foto, né? Pois não é? Olha só. E além dele fazer algum movimento, você nota que ele está com o olho, olhando para um lado, num frame, num quadro. É verdade. Olhando para frente no outro frame. E olha o nariz, você nota também as sombras, os dentes. Fantástico, fantástico. Muito da hora. E o que é interessante, de alguma forma, que a gente não sabe como, a espiritualidade, além de construir o rosto, eles ainda dão sumiço em tudo mais que estava iluminado ao redor. Quer dizer, eles deixam o rosto bem recortado. Nossa, que fantástico. É que a gente não consegue entender, mas o que acontece está aí, né? Está aí. Contra fatos não tem argumentos. É isso aí, é maravilhoso. Eu acho que é um presente, sabe? Que a humanidade recebe um presente universal, esse trabalho que você faz. Vamos, vamos, mais uma. É um presente universal. Essa ainda é da mesma série. Olha essa. Olha isso. Ele foi mudando, e aqui ele aparece mais novo. Olha os dentes, agora mais claro, você vê assim a profundidade. Sorrindo, né? Olha aqui. Fantástico. Eu achei muito bonita a imagem, porque é diferente daquilo que a gente estava mais acostumado, que era assim, mais batido, mais achatado. Agora eles já vêm trazendo com volume, né? Com o 3D mesmo, né? Nossa, é demais. Vamos, mais uma. É, olha que interessante. Olha como esse cara está com mais volume, apesar de não ser assim 100% nítida. Mas observa assim, que é o cara 3D, entendeu? Quer dizer, é muito legal, né? Nossa, é fantástico, Sonia. É aquele experimento que você faz com fumaça? Esse também é com fumaça? É vapor, é vapor. É com... Vapor. É fumaça de vapor, vamos dizer assim. E eles moldam, na verdade. Quer dizer, antes eles faziam uma coisa um pouco mais achatada. Agora eles já estão, parece que estão esculpindo, né? Na fumaça. Nossa, é demais. E dando forma e dando volume, né? Verdade, demais. Esse aqui foi um dos caras que, nossa, ele apresentou, nossa, imagens incríveis. Foi um dos mais bem-sucedidos, foi esse Pedro. Nossa, a esposa ficou enlouquecida. Ah, imagino, né? Que surpresa maravilhosa que é receber uma imagem assim de alguém que foi embora, né, Sônia? Nossa, nem me fala, né? Vamos mais uma? Olha, esse aqui, sabe? Numa posição bem diferente, né? Que, obviamente, a esposa não tem nenhuma foto que se assemelhe a essa. E bonita também, né? Quer dizer... Quer dizer, foi seu tempo, na verdade, que as coisas eram um pouco borradas e tal. Mas, ainda bem que a gente teve paciência de esperar. Porque, às vezes, as pessoas, sabe, é tão fácil para criticar, sabe? Ah, porque não está nítido, ah, porque não sei, ah, porque não sei, sabe? Para abrir a boca, para criticar, olha, é dois pausas. Para construir é bem difícil. Mas você vê que valeu a pena a gente esperar, né? Nossa, é assim, é uma prova tão evidente, né? Que quem... Só não enxerga quem não quer, né, Sônia? Tá aí, ó. É literalmente, né? Uma prova tão evidente que a humanidade, com esse trabalho, se não despertar para toda essa espiritualidade, né? Não desperta porque não quer, né? Infelizmente... Mas a Sônia está deixando esse legado aí, hein, pessoal? Olha que maravilha. Na verdade, eu acho que ainda vai levar muito tempo, assim, para as pessoas descobrirem isso. É assim, é uma raridade das pessoas que, nesse momento, estão com a gente ou que, daqui a uma semana, vão estar vendo. Na verdade, isso aí, eu acho que vai ser descoberto, assim, daqui a 10 anos, 20 anos. Provavelmente, quando a gente já nem estiver mais aqui, daí vão, sabe, ressuscitar tudo isso, né? E vão lamentar, na verdade, porque, tipo, que já rodou, né? Mas a humanidade é sempre assim. Eles estão sempre, assim, tipo, 20 anos quase atrasados em relação ao que está acontecendo. Mas tudo bem. Nós estamos fazendo a nossa parte, é deixar. É só lembrar a história do Tesla, né, Sônia? É só lembrar a história do Tesla. Só depois de anos que ele foi, né, reconhecendo que ele era um grande cientista, né? Nossa! E quase todos, na verdade, até amargam muito quando estão em vida. Sim. Passam por todo tipo de provação de, nossa... E, no final, depois viram adorados. Quer dizer, é sempre... O pior do que ainda do Tesla foi o Galileu Galilei, que foi... Pois é. Ele foi, nossa, trucidado pela igreja. E depois a igreja teve o desplante de quase 400 anos depois, tipo, arredar o pé, que o cara estava certo e que ele era realmente um gêmeo e tudo mais. Pô, mas 400 anos depois... É, tem a dona... É que ele é a Inquisição. A igreja me pediu desculpa faz o quê? Uns 20 anos atrás pela Inquisição? Foi, exatamente. Depois que matou milhares de pessoas da forma mais horrível possível. Então, é assim, né? É. Mas que maravilha que existe o Sônia Rinaldi aqui, trazendo esse belíssimo trabalho para a nossa humanidade. Vamos lá, vamos mais uma. Enquanto dá tempo aqui, nós estamos indo. Acho que não vai nem dar para mostrar todas. Olha esta aparição. Olha, o cara faleceu com 69 anos, né? Usava oclinhos e tudo. Olha que gatão que o cara está. Olha... Está sem óculos. Sem óculos e olha os lábios, olha que rosto. Quer dizer, você nota... Inclusive, olha, ele está até com uma camisa diferente, né? Com o pescoço, você nota a golinha. Puxa, gente. Eu mesma fico surpresa, né? Não, é maravilhoso, né? É maravilhoso, né? O cabelo dele bem diferente, muito mais atualizado, né? Não está com esse cabelinho branco e tudo. Está com mais cabelo, inclusive, né? Mais cabelo. Mais cabelo. E a esposa dele acabou virando minha amiga já de uns dois anos para cá. Essa gravação é recente. Eu já tinha feito outras gravações com ela. E, nossa, essa foi uma. Porque esse casal era só os dois, sabe? Tipo, eles não tinham filhos, nem nada. E ele era professor na Universidade de Seul. E ele era físico. E aí, nossa, a partida dele para ela foi, assim, absolutamente devastadora. Imagina. Nossa, então, quando ela me procurou, tipo, uns dois anos atrás, e a gente foi conversando e fiz outras gravações para ela, nossa, ela deu, assim, uma iluminada, né? Então, nossa, ela foi, assim, super show. Imagina o coração. É um grande alento para o coração da pessoa, né, Soninha? Saber que a pessoa está viva em outra dimensão. É um grande alento. Exato. E, na verdade, nesse caso, assim, eles foram até além. Porque, digamos, deu para notar, assim, no começo das conversas com ela, que ela estava, assim, sabe? Tipo, assim, minha vida acabou. Porque também, veja, era só os dois. Eles viajavam muito, eles estiveram no Tibete, que ela aperta, ela é sul-coreana, né? Eles estiveram no Tibete e faziam muita escalada de montanha. Então, daí você imagina, né? De repente, o cara não está aí mais, né? É difícil, hein? Um vazio, assim, gigantesco. Então, a gente, nesse caso, por exemplo, notou que daí não era só, digamos, um empenho por parte dela. Mas ele também buscava qualquer forma para acalmá-la, para tranquilizá-la. E aí, de alguma forma, provavelmente isso tudo já estava nos projetos, né? Ele, hoje, faz parte da estação asiática, que vai... Olha, que legal! É, nossa, e o cara tinha todo, digamos, um... É físico, né? É um morral, né? É físico, exatamente. Então, quer dizer, ele já tinha um pedaço andado. E aí, claro, juntou. E uma coisa muito curiosa sobre a estação asiática é que ele gostava muito do Tibete e dos monges que foram destroçados ali pelo governo da China, né? E aí, hoje, muitos monges tibetanos estão nessa estação para somar, assim, digamos, a força para fazer todas essas transmissões. Bacana! Principalmente para a região da Ásia, mas, claro, que vão trabalhar em favor das outras estações também, como a nossa, né? E aí, você nota, assim, que o que gerou tudo isso era, assim, a paixão dos dois, né? Nossa, que legal! Os dois estavam tão desesperados para continuar juntos. Ele vendo ela se desmilinguir, chorando todos os dias, sabe? Ele se desarvorou em fazer alguma coisa. E foi lá, provavelmente foi lá conversar com o Tesla, se ofereceu, fez de tudo... Físico ainda, né? É, exato. Tudo ali veio acalhar. E agora, ela mesma está fazendo gravação. Eu ensinei ela. Que maravilha! Nossa, que bacana! É muito show! É muito show, é demais! É maravilhoso, fantástico! Vamos a mais uma? Já está quase dando o nosso tempo aqui. Olha, essa imagem que linda! Olha, que legal! Você nota os olhos bem claros do cara, as sombras, né? Assim, do 3D, o cabelinho para frente, né? Porque ele está rejuvenescido. É um presente, né? Do outro lado. É, verdade. Às vezes, a gente se pergunta, né? Se a gente merece tanto, né? É, nossa. Mas eu acho que toda a dedicação, principalmente que Sônia Rinaldi tem, eu creio que sim, que é bem merecido, porque Sônia Rinaldi encabeça esse trabalho há muito tempo e financiou até muito tempo aí do próprio bolso. Nunca pediu para ninguém, entendeu? Então, eu sou testemunha desse trabalho belíssimo, honesto, íntegro, integrado de Sônia Rinaldi Fax. Mas você vê, Cris, que eu acho que, mais ou menos, tipo assim, durante uns 32, 33 anos, eu mantive tudo do bolso. Eu sei. Eu comprava, eu inventava, eu fazia aquelas coisas assim, bem loucas, né? Para ser as coisas bem simples e dentro só dos recursos que eu tinha e tudo, mas de dois anos para cá, quando eu comecei a ter apoio dos americanos, porque o pessoal lá, eles pensam para frente, entende, né? Muito como brasileiro, eles pensam no que vem depois disso, entende? Eles já pensam. E aí, quando eu comecei a ter essa ajuda e consegui comprar mais equipamento, consigo hoje ajudar os meus amigos aqui do Brasil, que sempre trabalharam comigo e sempre também, que nem eu também, ninguém ganhava nada, só que tem muita gente que hoje está desempregada. Então, a situação é diferente. Então, hoje eu fico feliz de estar podendo ajudar esses amigos também. Que bacana. Tudo isso, digamos, graças aos americanos e graças que a espiritualidade dá, dando uma acelerada assim, estão botando o pé no acelerador, entendeu? Nossa, dessa vez botaram mesmo, viu, Sônia? Falar para você, é impressionante, viu? Está em 3D a coisa, né? Falta você pegar a pessoa assim, né? Maravilhosa, viu? E digamos que, claro, na hora que eu estou gravando, eu tenho uma leve noção se está dando certo ou tal, mas eu não tenho noção do que está rolando de verdade. Eu só vou saber mesmo depois que está tudo gravado. Então, quando eu vi, digamos, que essa receita dá certo, aí pronto, legal. Então, na verdade, as próximas, eu já tenho a receita, entendeu? Então, eu já vou eliminar vários erros que eu fiz anteriormente e já vamos tentar ir direto para o 3D, né? Então, eu vou marcar agora que o negócio vai melhorar mais ainda, né? Nossa, mas aí só falta o cara vir e se materializar totalmente, né, Sônia? Com certeza. Maravilhoso, fantástico. Mais uma. Já está quase na hora, né, Cris? Olha essa aí. Ah, essa é muito legal, Sônia. Isso parece um... Para mim, é tipo um bebê, uma criança que tinha uns dois anos e, na verdade, eu estava gravando para esse senhor, né? Que faleceu de câncer, né? O Pô. E olha o... Larizinho, né? Larizinho da criança. Larizinho também, né? Larizinho pequeno. Pois é. Quer dizer, sabe? E parece, ainda não tenho certeza, porque veio essa transimagem, a gente não sabe quem é, mas, antes de ontem, uma pessoa me procurou sobre a perda de um garoto, né? Que faleceu com 14 anos em Inglaterra. E aí, eles mandaram a foto. Quando eu bati os olhos no garoto, mandaram foto, assim, dele com 12, com 8 anos, 6 anos. Eu falei, gente, tem esse olhinho puxado, igual aquele daquele bebê. Daí, então, eu mandei essa transimagem para ver se a mãe confirma se é o filho dela, né? Então, a gente ainda não sabe. Mas é muito legal, né? Quer dizer, está com adultos e, de repente, me aparece uma criança, né? É, mas é fantástico. É para mostrar que a diversidade está aí, que eles estão trazendo todo mundo aí, né, Sonia? Olha que legal. O negócio é sério. Não sei nem quantas faltam ainda aí. Pode ir passando, Sonia. A gente tem tempo. Então, agora, veja. Agora, assim, aparece o Paul, ele rejuvenescido. Então, o bebê já rodou. Olha só, sorridente. 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 Cabelo diferente, mais cabeludo, que é cabelo loiro. Que barra. Vamos mais uma, Cris? É fantástico. Olha quem está aí. Lembra do Gasparetto? Sim, olha, é verdade. O Gaspa. O Gaspa. Então, olha, você vê como que é a vida, né? Eu cheguei a... Ele chegou a vir aqui em casa. Eu fiz vários programas com ele, né? Ele me entrevistando. E aí, uma amiga nossa, aqui do Brasil, pediu se eu podia tentar alguma coisa, né? De alguma aparição. E daí, olha, ele apareceu como um garoto. Daí, ela mandou fotos dele mais novo, que vai estar também na revista. Olha, que fantástico. Porque eu sinto que ele não gostou. Ele não gostou desse resultado. Entendeu? Não. Ele era um pouquinho vaidoso, né? Ele quer sair mais bonito. Era vaidoso? E foi assim, daqueles que tinha mesmo o Xelique. Eu posso falar porque eu sei que ele deve estar ouvindo aí. Não adianta reclamar. Ele era na vida, eu gostava muito. Ele era muito vaidoso. Não, ele gostou. Então, conclusão. Eu vou gravar de novo com ele. Isso. Eu tenho certeza. É, porque ele não gostou desse resultado. Ele achou que ele pode fazer muito mais. Então, vamos ver, né? Vamos ver se vai fazer muito mais. Nossa. Pessoal, o pessoal... Caminheiro, de Conceição de Ipiranga, vai ficar super feliz em você ter captado essa imagem dele. Eles não viram ainda. Essa amiga que pediu essa transimagem ia mostrar para o irmão dele, o Irineu. Eu também não conheço o Irineu. Mas vamos ver, né? Vamos mais uma, que acho que só faltam duas. Ah, não, só falta uma. Olha, vocês se lembram do Fernando? Meu marido. Olha ele ali atrás. Olha que bacana, hein? Que presente isso aí. Tem uma criança na frente. Oi? Assim, moldada no vapor, né? No vapor. Olha, eu não sei, na verdade, quem é. Não sei o que significa. A gente percebe que é uma criança, meio com os cabelinhos meio ruivinhos, né? Não sei quem é, mas é uma imagem e tanto, né? Demais, nossa. Você ficou emocionada também com essa questão aí. Eu adoro saber que ele está bem, né? Porque, nossa, a gente sempre sente, assim, digamos, uma certa dívida com todas as pessoas que já estiveram conosco, ou que estão conosco, nossa. E eu tenho uma dívida com ele, né? Porque ele me ajudou muito, todo o tempo. Nossa, então, eu fico feliz que ele está bem. Ele deve ser transcomunicador do AdBras. Deve estar com o Tesla também, né? Ele deve estar junto, Adina, e o Tesla também. É, ele está, sim, ele... Provavelmente, ele deverá assumir quando o Haldívio vai reencarnar. É provável que o Fernando assuma o lugar dele. Então, estamos todos em casa, né? Nossa, que maravilha, hein? Que bacana, hein? Então, tem melhor. O Fernando já era transcomunicador aqui, né? Continuou sendo do lado de lá, claro, com um aparato muito melhor do que nós temos aqui, né, Soninha? Nossa, e claro, tem muito esse lance, assim como o casal sul-coreano, né? Fez de tudo para poder se reencontrar e o cara está trabalhando lá nesta ação asiática. Então, tem muito esse lance, né? Dos elos não se romperem porque um partido... Com certeza. Nossa, que maravilha. Que bom que seja assim, né? Eu creio muito nisso, que os elos de fraternismo, de amor... Como diz o Cron uma vez, falou uma coisa interessante, que o amor une, mas o ódio ata. Então, é melhor a gente buscar amar, né? Porque a união é melhor do que estar atado, né? Soninha, que maravilha. Será que você consegue, nos próximos programas, o povo da ufologia está pedindo imagens aí de extraterrestres? Você tem algumas aí, né? Vamos ver se nessa próxima gravação, que agora eu suponho que eu sei a receita, né? Nós vamos ver se sei mesmo, né? Quem sabe aparece aí uns bem em 3D? Trago aqui para você. Ah, legal. Vou ficar esperando. Soninha, sempre uma honra enorme estar com você. E olha, pessoal, hoje não deu, ó. A cola está aqui, ó. Pessoal, manda um monte de pergunta, mas que trabalho maravilhoso, Soninha. Gratidão por compartilhar todo esse conhecimento, todo esse trabalho conosco aqui da TV PROM, também da TV Galáctica, a filiada da TV Cutia, da Demais TV, da UOL também, que nós estamos compartilhando aí os vídeos lá na UOL. A gente agradecer imensamente pela tua existência, fazer esse belíssimo trabalho e compartilhar conosco. Gratidão. Um prazer, muito obrigada. Até quinta-feira que vem. Até quinta com Sônia Rinaldi no programa dela, aqui contando a história da luz de comunicação que ela que está fazendo. Um beijo para vocês, pessoal. Até o próximo programa. Até mais. Tchau. Obrigada.